Boa tarde, bebês do meu coração, vocês estão na evangelização. Boa tarde, bebês do meu coração, vocês estão na evangelização. Boa tarde, bebês do meu coração, vocês estão na evangelização. Boa tarde, bebês do meu coração, vocês estão na evangelização. Olá, bebês, olá, famílias. Bem-vindos a mais um encontro de Cantando e Evangelizando Bebês do Centro Espírita Irmã Rosa. Como é que vocês estão? Como foi a semana? Eu quero começar já agradecendo as fotos lindas que eu recebi da semana passada. Muito bom ver vocês curtindo a família no espelho, vendo fotos de quando os bebês eram menorezinhos na gestação. Ai, que delícia! Esses momentos são muito importantes para aproximar a família. Muito importantes. E hoje, como esse mês é o mês dedicado à família, nós vamos fechar com um tema que chama Casa Cristã e o Culto do Evangelho no Lar. Muito importante. A gente já entendeu a importância da família, a presente que é estar em família, como é importante essa união dos membros de família. E uma coisa que é fundamental para ainda estreitar ainda mais os laços dessa família e manter essa Casa Cristã edificada numa base firme e forte é a realização do Evangelho no Lar. Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. E a fundamentação teórica do nosso encontro de hoje está no Livro dos Espíritos, lá na questão 208. Diz assim, os Espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E os Espíritos respondem, uma influência muito grande. Como dissemos, os Espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os Espíritos dos pais têm por missão desenvolvendo os seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então os Espíritos já chamam a atenção para a gente qual a importância dos pais na educação dos filhos. E aí vocês vão perguntar, ah, mas o que isso tem a ver com a realização do Evangelho no Lar? É uma educação. Uma educação religiosa é ensinar os nossos filhos o religarem, o buscar a comunhão com Deus. Trazendo Jesus para o nosso lar, toda semana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho disso através de três musiquinhas lindas. Ah, além disso, não posso deixar de chamar a atenção para o folhetinho do Culto do Evangelho no Lar da FEB, que todos vocês receberam aí no WhatsApp. Ali tem todas as informações e dão os destaques de Espíritos muito importantes de escola, da doutrina espírita como Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles, que vem alertar da importância do Evangelho no Lar. Não é? E Emmanuel ainda chama a atenção lá no livro Jesus no Lar. A realização do Evangelho no Lar não é uma inovação. Então, ela vem lá de trás. É uma necessidade, Emmanuel chama a atenção isso para a gente. Então, espero que vocês tenham lido. Então, tenha semana aí para ler esse folhetinho. E vamos, a partir de agora, escolher um dia da semana, um horário fixo para realizar o Evangelho no Lar. Com os nossos bebês também, certo? Coloca as crianças para participarem desse momento. Nós temos algumas dicas de livros infantis e para os bebês as mensagens da família mesmo, né? Só conversar com eles. Bom, agora que nós já falamos do tema de hoje, nós vamos fazer o quê? Dar olá para esses bebês lindos e fofos. E como é que a gente dá olá? A gente convida o nosso amigo Jesus para dar olá. Porque nós estamos na evangelização, não é? E aqui a gente agradece. Olá, olá, que bom você chegou. Porque aqui Jesus convida para entrar. Eu, você e quem mais quiser chegar. Vem com a gente. Vamos cantar olá e começar o nosso estudo de hoje. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Olá, olá, o dia iluminou. 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 Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida para entrar. Eu, você e quem quiser chegar. Para rir, brincar, ouvir, cantar. O amor de Deus, a vida, trazer Jesus para o nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Que delícia esse olá, não é? Hum, e nessa delícia de música, a gente agora vai dar prosseguimento. Hoje nós vamos falar da casa cristã e a realização do culto do Evangelho no Lar. E a importância, como o Evangelho no Lar é uma necessidade, como ele é importante para manter uma base, né, fortalecida na nossa família, na nossa casa. E para a gente entender melhor como que essa base se edifica, como que a gente edifica a nossa casa sobre essa rocha, sobre essa base que é o Evangelho do Cristo. A gente não pode esquecer que toda vez que a gente realiza o Evangelho no Lar, como a gente, todas as vezes que a gente se encontra na evangelização, nós estamos fazendo vibrar na nossa casa, nas paredes da nossa casa, os pilares de amor da nossa casa, os ensinamentos do Cristo, deixando luz, permeando luz e amor para todos os membros, fortalecendo a nossa família para a semana. E uma música bem bacana, que vem mostrar pra gente como isso é importante, chama Casa Cristã, do Grupo Forno de Luz. Ela canta pra gente e mostra que os pilares para fortalecer essa casa são baseados no amor. Então vamos ouvir Casa Cristã? Sobre a pedra da boa notícia, construímos nossa casa, levamos a ela os tijolos de nossas boas ações, juntamos areia e cimento, respeito e fraternidade. Nossa casa vai subindo, erguemos paredes no bem, ela tem quatro pilares, um é o amor, os outros também. Nossa casa tem grandes janelas para entrar muita luz, e um jardim entre a porta, que os amigos conduz, e um é o endereço da casa, a mais bonita da cidade, fica na rua da paz, no bairro da simplicidade. Assim a casa está pronta, juntos construímos bem, ela tem quatro pilares, um é o amor, os outros também. Sobre a pedra da boa notícia, nossa casa está. Agora que a gente entendeu que a nossa casa vai ser edificada para ficar forte, com paredes do bem e com pilares baseados no amor de Jesus por todos nós, a gente consegue entender que simplicidade é a chave para a gente alcançar isso. Simplicidade. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa simplicidade que é o amor, porque o amor é simples. É tão simples que é difícil definir, não é? Então a gente vive tentando definir e explicar o que é o amor, né? Os poetas, os músicos estão aí tentando definir a simplicidade pura do amor. Quando a gente realiza esse evangelho no lar, a gente edifica as bases, fortalece as bases da nossa casa cristã, edifica os nossos pilares no amor com simplicidade. Então a gente vai cantar agora simplicidade do grupo Abrigo na Arte. Muito linda essa música, porque sim, 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 felicidade sim, 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 simplicidade sim, simplicidade. A gente precisa da simplicidade do amor para edificar a nossa casa, nas bases do evangelho de Jesus. E essa simplicidade vai fazer com que a gente fortaleça os nossos pilares de amor e união entre todos os membros da família. Então vamos curtir com os nossos pequenos a música Simplicidade Sim. Sim, 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 simplicidade sim, 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 E os flores no jardim Borboletas voando Dançando ao vento com leveza Simplicidade é amar a natureza E acho correndo Melinos brincando pela rua Simplicidade procando Noite chegando, anunciando a lua Sim, sim, sim Simplicidade sim Só assim colheremos flores no jardim O amor nos ensina Que a vida se ilumina com a verdade E para ser feliz Basta ter simplicidade Sim, sim, sim Simplicidade sim E para ser feliz Basta ter simplicidade E essa simplicidade sim, sim, sim Simplicidade sim É a base Para a gente construir o amor no dia a dia Para a gente vivenciar o amor com os nossos pequenos Com os nossos bebês Com todos os membros da nossa família E quando a gente consegue E quando a gente consegue com essa simplicidade Trazer o amor para o seio da nossa família Nós estamos abrindo as portas da nossa casa Para quem? Para Jesus E a realização do evangelho no lar é o convite máximo para isso Quando temos um dia e hora marcada para nos reunirmos em família E estudar os ensinos do Cristo Com a proposta de vivenciá-los entre os membros da casa Através de reflexões práticas do nosso dia a dia Jesus visita o nosso lar Aí a gente lembra da música também do grupo Flor de Luz Não é? Um menino visitou o nosso lar E é o que a gente vai ouvir agora A música Jesus no Lar Um menino visitou o nosso lar De surpresa de repente quis entrar Sua presença tão presente é pra sempre Seu presente nunca de se apagar Compartilho a visita de Jesus Com você que é meu amigo, meu irmão Foi entrando com a chave do amor Que um dia o menino habitou meu coração Um menino visitou o nosso lar De surpresa de repente quis entrar Sua presença tão presente é pra sempre Seu presente nunca de se apagar Compartilho a visita de Jesus Com você que é meu amigo, meu irmão Foi entrando com a chave do amor Que um dia o menino habitou meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Que delícia essa música Que delícia receber Jesus O menino visitou o nosso lar De surpresa e de repente quis entrar Então vamos trazer esse menino Esse menino Jesus Pra estar visitando o nosso lar mais vezes Vamos convidar Jesus pra vir, entrar De surpresa, de mansinho Mas aquela surpresa esperada, aguardada Não é? Um evangelho realizado com amor em família As crianças curtem E eu tenho certeza Que esses bebês vão vibrar Vão ter um segundo dia na semana Pra vibrar A harmonia O amor de Jesus com vocês em casa Através de Jesus no lar Não é? Através da realização do evangelho no lar Ai, quanta coisa Que a gente sempre aprende com o nosso amigo Jesus Então agora Refletindo sobre a importância De nós edificarmos O nosso lar cristão Com as bases do evangelho de Jesus Que vem nos mostrar A importância de vivenciar o amor O amor ágape Que são os pilares da nossa casa cristã Abrindo as portas Pra esse menino chegar e nos visitar Mais e mais vezes Usando a simplicidade Sim, sim, sim Simplicidade, sim A simplicidade do amor A simplicidade do amor de Jesus Tão simples Que vem mostrar pra gente Como é importante nós vivenciarmos o amor E agora O amor em família Então nós vamos Agora pro nosso momento de relaxamento Fazer aquela massagem gostosa Nos bebês Nos irmãozinhos Dos bebês que tem irmãos aí Curtindo e conversando Sobre a importância desse momento Em que a gente recebe o nosso amigo Jesus Na nossa lar Vamos pro nosso momento de relaxamento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Que delícia! Hoje foi um encontro tão tranquilo, suave, cheio de amor. Amor que Jesus traz para a gente. Olha quanto tempo ele está falando para a gente de como é bom vivenciar esse amor. E agora nós vamos ter esse dia a mais para vivenciar esse amor em casa, realizando o evangelho no lar com os nossos bebês. Vamos fazer esse combinado, família? Você para aí um dia na semana, um dia fixo, em que todos possam estar em casa, papai, a vovó, quem mora aí, os irmãos. Vamos combinar aquele melhor horário para a família. Vamos nos reunir. Vamos fazer que a nossa casa vibre luz, vibre o amor de Jesus, edificando os nossos pilares de amor com simplicidade. Trazendo os ensinos do nosso amigo Jesus, para reinar entre os corações da nossa casa, não é? Então, nesse pensamento de amor e de paz, dessa simplicidade do amor de Jesus, Eu me despeço de vocês. E como é que a gente termina o nosso encontro? Agradecendo. Ah, como a gente tem que agradecer? Agradecer muito. E a gente agradece como? Fecha a janela dos olhos, abra do coração, deixa Jesus entrar, pois ele é nosso irmão. Ai, como agradecemos a presença de Jesus nesse momento. Nós agradecemos Jesus Mestre Amigo. Agradecemos a Maria, nossa patrona da evangelização. A irmã Rosa, irmã Anália, que amparam as nossas tarefas, conectam os nossos corações através da internet neste momento. Agradecemos infinitamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos na tarde de hoje. Que assim seja. Que delícia, né? E a gente termina dando aquele abraço a Jesus. Vamos ouvir abraço a Jesus para nos despedir. Um beijinho, bebês. Um beijinho, famílias. Até semana que vem. Amém! 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 Ap Jessker Abraço que eu faço bem Quando ajudo alguém Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que eu ajudo alguém Quando a paz me vem Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que a paz me vem Quando enxergo além Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que eu enxergo além Quando eu faço bem Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que eu faço bem Quando ajudo alguém Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que eu ajudo alguém Quando a paz me vem Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que a paz me vem Quando enxergo além Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Que eu enxergo além Eu abraço a Jesus Eu abraço a Jesus E é nesse abraço Eu abraço a Jesus E é nesse abraço a Jesus E é nesse abraço a Jesus